O mundo está acelerado, cada vez mais trabalho, cada vez menos tempo. A vida te exige dedicação e você exige uma vida mais saudável e prazerosa. Por isso você se pergunta, o que é nos dias de hoje qualidade de vida? Hoje, o caminho é mais importante que o destino. A realização profissional e pessoal acontece agora, é quem você é hoje. E para viver o agora, é preciso estar em um lugar que permita você ganhar tempo. Um lugar que aproxime trabalho, conveniência e lazer. Juntar estes três pilares não é apenas tornar a vida prática, é ter o privilégio de ser exclusivo. Este é o verdadeiro conceito de Mixed Universe. Londres, Nova Iorque, Paris, Tóquio, todas as grandes metrópoles oferecem excelentes complexos, mostrando para o mundo uma nova tendência. Agora, a calçada, que representa o mais alto padrão de qualidade do mercado, vai colocar o Rio de Janeiro em um patamar internacional que a cidade merece. Vogue Square. Quando você sabe quem você é, sabe onde deve estar. O Vogue Square é mais do que uma nova tendência. É um projeto ousado, feito para comprovar que, para viver com qualidade, é preciso buscar um novo estilo de vida. Representa uma oportunidade única de investimento, capaz de trazer a harmonia perfeita entre trabalho e vida pessoal. Um empreendimento que só poderia estar nesta cidade que tanto valoriza a qualidade de vida, o Rio de Janeiro. A cidade recebeu com sucesso a Copa do Mundo de 2014, a Jornada Mundial da Juventude, e vai sediar as Olimpíadas de 2016. Com isso, já foram bilhões de reais investidos em infraestrutura, aeroportos e segurança. Grande parte deste investimento está na Barra, o bairro que não para de crescer. A região vai receber mais de 23 bilhões até 2016, e tem hoje um dos PIBs mais altos do país. Ou seja, o Vogue Square está nascendo em um lugar que já acontece. É um endereço que já carrega um estilo de vida próprio da Barra. Um lifestyle, onde o importante é ter tudo em um só lugar. O complexo está no quadrilátero mais nobre de todo o bairro, cercado por condomínios de alto luxo com um público seleto, que exige produtos e serviços de alto padrão. E é por ter tudo em um só lugar que o Vogue Square é um empreendimento único e inédito. O complexo reúne quatro experiências diferentes para o dia a dia, criando uma sinergia perfeita entre trabalho, saúde, lazer e hospedagem. A começar pelo Mall, um polo de serviços e conveniência, que terá o seu mix de restaurantes assinado pela grande personalidade do entretenimento brasileiro. Ricardo Amaral. Sua visão como conceituador e curador irá testar o espaço gastronômico do Mall, trazendo um olhar único de qualidade e credibilidade que seu nome representa. onde a alta gastronomia se encontra com um estilo de vida saudável e carioca. Um lugar para garantir momentos inesquecíveis aos clientes e visitantes. Offices, com salas projetadas para o seu sucesso e também para você valorizar o seu tempo no trabalho e principalmente fora dele. Cada espaço concilia uma arquitetura contemporânea com soluções inteligentes de design. Além de possibilitar junção, aqui você ainda tem um grande diferencial. As salas serão entregues prontas, com piso de porcelanato ou laminado, teto rebaixado em gesso e distribuição elétrica. Um acabamento único com padrão calçada. Wellness, uma gigantesca estrutura que reúne o que existe de melhor em fitness e prática de esportes. A começar pela Academia de Tênis, com oito quadras oficiais, head coach de renome e os melhores professores. Uma estrutura pioneira, incluindo Clubhouse Bar e muito mais. O Wellness, no Vogue Square, ficará completo com a presença da maior rede de academias do país. A Bodytech do complexo vai contar com 1.600 metros quadrados, com cada detalhe girando em torno de um único princípio, o bem-estar. O Vogue Square também possui um hotel repleto de estilo. No Vogue Square também vai ter o espaço Vogue Eventos, um centro de convenções digno de aplausos. O espaço vai comportar até mil pessoas, para eventos corporativos ou sociais. Todo o complexo oferece tecnologia, sustentabilidade e segurança como partes inseparáveis do seu dia a dia. Lobby, salas de reunião, auditório, foyer e mall terão Wi-Fi. Estacionamentos vão ter pontos de recarga para carros e bicicletas elétricas. São muitos itens para você ter a certeza de que este empreendimento pensa o tempo todo em você e no futuro do planeta. Em outras palavras, é poder descer do elevador do escritório, direto para aquela partida de tênis. Aproveitar uma pausa para queimar as calorias. Marcar um delicioso jantar com quem você ama a dois passos da sua sala. É não precisar pegar trânsito para ter mais tempo com a família. Um projeto raro, único e especial. Uma oportunidade incomparável de investimento. Todos os holofotes já estão apontados para cá. E se tudo vai acontecer na barra, definitivamente, a barra vai acontecer no Vogue Square. Incorporação e construção calçada.